Como é que é a sua alimentação? Ah, vamos lá! Ela tem dois novos, não? Ela tem um bicho! A gente tem um bicho só, mas eu não tenho um bicho só. Eu preciso da minha pancada! Gente! Muito legal! Você é pago, né? Eu preciso da minha pancada! Eu preciso da minha pancada! E aí Gente! Muito legal! Eu preciso da minha pancada! O que é isso? I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed And I promise that one day I'll feel fine And I promise that one day I'll feel alright